Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nesses embalo, nessa vida louca. Senta uma no colo da outra e se aperta aqui na nave. Só eu de homem no piloto roletando a cidade. Passei lá, pegou um chá, tava cheio de malandro. Uns e outros se perguntando, quem que aquele mano? Aí, eu sou a nova e nós tá tudo reunido. Tô partindo pro barraco, quem quiser vem me seguindo. Nesses embalo, nessa vida louca. Muitas mulheres, uma só nave. O espaço é pouco, mas tá suave. Acelerado, louco pra caralho. Nesses embalo, vai descer. Vai subir. Jota no chão. Eu vou cair. Vai descer. Vai subir. Vai sentar. Se nadine. Vai sair pra nós te ver. Descer. Subir. Quicar. Devagarinho. Vai descer. Vai subir. Vai sentar. Se nadine. Me ganhou. Me ganhou. Me levou. Nós transou. Acabou. Não te vi mais. Te desejo. Paz. Te desejo. Nos modinhas. Nos modinhas. Temos embalo. Nessa vida louca. Nessa vida louca. Temos embalo. Nessa vida louca. tchau.